Oi, Peipão, eu sou a Nath Rios e hoje eu vou reagir a alguns filmes da mostra LGBTQIA+, do canal Brasil. A única poate gay que existia na época era o Alfredão, e o Alfredo queria, que era a métrica do Fred, queria fazer uma publicidade da discoteca como discoteca gay. Aí ele virou-se para mim e disse assim, Marquesa, eu vou fazer uma festa como nunca teve Copacabana, e eu queria que você fosse a noiva. Eu disse, ai, claro, topo sim. Quando se abriu a porta da poate, parecia festival de canhas, nunca vi isso, mas tinha uma dezena de fotógrafos, tudo assim, ai, olha ali o viado, a Marquesa, não sei o quê. Eu fui embora para casa e tudo escondia o vestido embaixo da minha cama, tudo provavelmente eu sabia, porque ninguém da família sabia isso. No dia seguinte, eu era cabeçalho e primeira parte de todos os jornais possíveis, imaginário, com os dizeres mais diversos. Por exemplo, a Luta Democrática botou a normal deslavada, o caso em plena Copacabana, nas barras do distrito. Saí no Repórteres, no programa de Dom Helper Câmara, foi aí que minha mãe viu, e ela ficou louca. A minha mãe botou na cabeça da minha mãe de me internar num sanatório que estava maluca. Aí eu fui para um sanatório, no sanatório eu botava fogo. Fui internado assim, sem saber. Minha mãe disse, olha, vamos fazer um exame, não sei o quê, eu vi aqueles enfermeiros dentro de casa. Assim, eu disse, mas o que é isso? Ah, você vai de ambulância? Ele falou, não precisa ir de ambulância. Foi na ambulância. Chegando lá, me sentei na enfermaria e fiquei esperando. E nada, uma hora sentado e nada. Aí eu cheguei e chamei um enfermeiro e disse, quando é que vai ser meu exame? Vão fazer o encefalograma? Ele disse, não, você está internado. Eu disse, o quê? Internado? Aí eu quero falar com minha mãe, não pode. Aí eu chorei, chorei, chorei. Aí, aquela coisa que Deus sempre escreve certo por linha totas. Aí ele me vira assim o enfermeiro e diz, se conhece o Alfredo Magalhães de Bombertran? Eu disse, conheço. Brigitte de Mousses, o nome dela. Eu disse, conheço. Aí disse, pois é, ela esteve aqui uma época. E eu tomei conta dela. Eu disse, então, vai tomar conta. Aí eu cheguei para minha mãe e disse, olha, você fez isso para conselhar com minha irmã e tudo mais, não é? Está certo. Mas não faz mais isso, porque o que eu sou, eu sou, mamãe. Aí ela chorou, 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 perguntou. Foi por isso que eu cheguei e disse, bom, eu vou continuar dizendo que eu sou, mas sem ferir ela, sem machucá-la. E foi assim que eu vivi até o final. Tanto é que pouco antes dela morrer, o meu amigo Augusto estava do lado. Ela virou-se para mim e disse, você vai me desculpar, eu dei um dia de internado no sanatório. Meu Deus, ainda lembra disso, mamãe. Ai, que besteira isso, tá? Passou. Eu acho muito, obviamente, a gente fica espantado. Ao mesmo tempo que a gente acha que as coisas melhoraram muito, muitas coisas ainda não melhoraram. Mas eu acho que a essência do que eu vi, do que a gente está vendo, é que por mais que a gente receba todos os tipos de ódio, de humilhação, às vezes das pessoas que mais nos amam, as pessoas que nos concederam a vida, né? Pessoas são só amores, pagas só com amor, sabe? Por mais difícil que tenha sido, lutaram muito, foram resistência, sem saber que eram resistência. Eles só queriam ser eles, eles só queriam se divertir e ser que são. Foram resistência, foram militância para hoje nós passarmos um pouco menos do que eles passaram lá atrás. Você não perca o mês da amostra LGBTQIA+, no canal Brasil. E lembre-se, vocês todos, mês do orgulho é todo mês, todo dia, tem orgulho. Beijo! Olha aí os BEM-TVs do canal Brasil em seu hábitat natural. Peraí, o narrador chamou a gente de BEM-TV? Tô ligado, é porque os humanos acham que o som que a gente faz é BEM-TV. Isso não faz o menor sentido. Eles não sabem que o que a gente fala é... Imagina o dia que eles descobrirem que a gente tá o tempo todo falando... Tá, chega. Já deu.